Quer tornar o seu evento ou negócio inesquecível? A WS Brindes cuida disso pra você! O edital para listamento de jurados para integrarem a lista do ano de 2020 está aberto. O processo escolherá pessoas residentes na comarca, que acompanham os municípios de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre Folhas, Embé de Minas, Piedade de Caratinga, Pingo d'Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, O Baporanga e Vargem Alegre. Dr. Consuelo Silveira Neto, juiz de direito, deu mais detalhes do edital. O edital foi publicado e é um edital em que ele dá oportunidade para todo cidadão da comarca, não só de Caratinga, mas dos 11 municípios que fazem parte da comarca, possam se inscrever para fazer parte do corpo dos jurados da comarca de Caratinga. O cidadão que tiver interesse em participar dos julgamentos do Tribunal do Júri como jurado, ele deverá comparecer aqui na sede do fórum, no terceiro andar, especificamente na sala 307, a Secretaria da Primeira Vara Criminal e Execuções Penais, portando seu documento de identidade e um comprovante de endereço. As inscrições, elas se encerram no dia 4 de outubro. Então nós temos aí 30 dias para aqueles que têm interesse possam se inscrever. Diversos benefícios são oferecidos a aqueles que participam de um júri, como o Dr. Consuelo explica. A participação de jurado, ela traz inúmeras vantagens para o cidadão, na medida em que ele, o período quando ele for sorteado, ele não pode ter nenhum desconto nos seus vencimentos, pela participação no corpo, no conselho de sentença. Também ele traz uma presunção de idoneidade moral daquele que participa, serve como critério de desempate em concursos públicos e também permite ao jurado ele participar ativamente das decisões do Poder Judiciário local, principalmente naqueles crimes em que o bem maior do ser humano, ele é violado, que é a vida. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no Fórum de Caratinga. A inscrição é gratuita, ela pode ser feita no terceiro andar, na sala 307, Secretaria da Primeira Vara Criminal da Comarca de Caratinga.